Promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico entre os países latinos e caribenhos. O Instituto de Estudos da América Latina, da UFPE, vem fortalecer a integração dos trabalhos que já vinham sendo realizados na área. Uma das coisas interessantes desse instituto é descobrir que aqui nessa universidade já havia 15 grupos de pesquisa trabalhando sobre a América Latina e que não tinham nenhuma conexão entre si. Interessante, né? Centro de Ciências Aplicadas, Educação, Arte, Filosofia, não havia. Então, esse grupo já está trabalhando em conjunto nesse momento. Para mim, isso já é a alma viva do Instituto da América Latina e a articulação dos grupos de pesquisa da UFPE e dos grupos da fundagem da Universidade Federal Rural do Pernambuco, da UPE e do Vale São Francisco que também estão integrados no projeto do Instituto da América Latina. Localizado numa ala do Centro de Convenções, onde já existe o Instituto da Ásia, um Instituto de Estudos da América Latina representa um avanço no processo de internacionalização da UFPE. Quando nós assumimos, nós colocamos como ideia central que a internacionalização da UFPE significa o desenvolvimento de uma cooperação de relações de mobilidade, de projetos de pesquisa, de realização de mestrados e doutorados comuns entre o Brasil e os demais países do mundo. Particularmente, nós colocamos uma prioridade na América Latina por entendermos que há uma convergência de interesses e de culturas entre o Brasil, América Latina e América Central. A cerimônia de inauguração do Instituto foi realizada na manhã desta segunda-feira, dia 1º de junho, no auditório reitor João Alfredo, na reitoria da UFPE. Durante a ocasião, o professor Willis Soto Acosta, da Universidade Nacional da Costa Rica, ministrou a palestra Tendências da Pesquisa Social na América Latina Contemporânea. Segundo o docente, a exposição traça um panorama do que tem sido a investigação científica na América Latina e no Caribe, os avanços das ciências sociais e os vazios nos estudos na área. A ênfase fica nas necessidades da pesquisa em ciências sociais na América Latina e no Caribe. Legenda Adriana Zanotto